Olá meus amigos apaixonados de perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal, um tipo de vídeo que eu gosto bastante de gravar. Hoje eu compartilho com vocês o meu novo top 7 de perfumes contratipos da In The Box, para o outono. O outono vocês sabem que é uma estação de transição entre o verão e o inverno, então a gente tem dias com temperaturas amenas para quentes, um pouco mais quentes, evidentemente que não tão quentes quanto no verão, mas a tarde, final da tarde, noite, a gente tem temperaturas bem amenas, bem agradáveis, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu sinto bastante isso, noites de outono extremamente agradáveis em relação à temperatura e que eu posso usar vários perfumes. Como vocês sabem, eu apresento os perfumes da In The Box aqui no canal André Nogueira, tenho muitos perfumes da In The Box na minha coleção e eu confesso que foi bem difícil escolher sete fragrâncias. Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual perfume ou quais perfumes da In The Box eu deixei de fora desse top, até para que eu possa estar voltando aqui na minha coleção, revisitando e por que não também colocar na minha lista aí de uso de perfumes da In The Box nesse outono. Bom gente, eu vou começar pelo sétimo lugar, estou ranqueando apenas para poder apresentar e facilitar para vocês. Quem ainda não segue o canal, me dê esse voto de confiança, segue aqui o canal André Nogueira, clica no sininho para ativar as notificações, isso vai ajudar bastante no crescimento, no alcance do conteúdo aqui do meu canal, vai ser bem bacana, o like de vocês, o feedback é muito bem-vindo, eu gosto muito de ter esse contato com vocês. Bom, o primeiro perfume que eu considero perfeito para o outono da Casa In The Box é o Red Salsy. Ele tem como inspiração olfativa, ele é o contratipo de um perfume maravilhoso, super ripado, que é o Sheerous Rouge da Casa Givenchy. Esse perfume da In The Box, ele é um oriental fougé, tem uma abertura aí com um toque levemente cítrico, mas logo depois eu já sinto uma nota de cactos bem presente, um certo toque levemente apimentado. Gente, esse é um perfume muito sedutor. Quer sair à noite, num encontro, num barzinho, você quer ir para momentos intimistas, nessas temperaturas de outono, na estação outono, agora no Hemisfério Sul, eu sugiro que vocês conheçam o Red Salsy da Casa In The Box Perfumes. Vou procurar não me alongar, tendo em vista que todos, ou acho que todos isso, todos com resenhas completas aqui no canal, vou deixar aí card, link também na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar. Passando agora para o sexto lugar, um perfume aí pouco comentado da In The Box, mas muito elogiado na minha pele, e outra, gente, não precisa sentar o dedo no borrifador, tem um desempenho muito bom, e um aroma também que agrada com facilidade, que para mim combina demais com essa época do ano aí de outono. Dias não tão quentes, noites mais amenas, bem bacana, é o The Gentleman. Não sei se vai ser possível focar, ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Gentleman Only Absolute, tá, da Casa de Vanshee, mais um contratipo da In The Box, inspirado num perfume da Casa de Vanshee. Gente, perfume muito bom, vou borrifar aqui para vocês, vou mostrar um pouquinho para vocês. Borrifador da In The Box cada vez melhor, inclusive para quem está vendo aqui a apresentação desse vídeo, essa não é a apresentação de momento da In The Box, daqui a pouco eu vou mostrar a nova, a atual apresentação da In The Box, mas assim, eu tenho os perfumes da In The Box na minha coleção, então eu tenho desde o primeiro frasco, passando por todas as evoluções, da logomarca, do frasco, até a apresentação de momento. Inclusive lá atrás na minha prateleira tem alguns perfumes da In The Box que eu tenho usado bastante, depois eu compartilho com vocês lá no meu Instagram, arroba André Nogueira, quais os meus queridinhos no momento da Casa In The Box. Esse The Gentleman, ele é uma madeirada especiado, abre com uma bergamota, notas especiadas, eu sinto nesse perfume principalmente noz moscada, toquezinho de canela, uma vibe levemente abaunilhada, é aquela fragrância, gente, que quando eu passo no pulso, no antebraço, eu gosto de ficar cheirando o tempo todo, porque é uma fragrância simplesmente viciante. Então em sexto lugar, The Gentleman. Passando agora para o quinto lugar, gente, esse daqui é uma unanimidade entre os apaixonados por perfumes, entre os clientes que compram perfumes no site da In The Box, inclusive vocês adquirem todos esses perfumes lá no site www.indeboxperfumes.com.br, sugiro que fiquem ligados em relação a algum cupom desconto sazonal, que está sempre sendo, costuma ser apresentado lá nas redes sociais da In The Box, e se eu não me engano ainda tem o cupom desconto INDEBOX5, que vai te dar direito a 5% de desconto. Esse daqui é a unanimidade, é um dos mais similares da In The Box, é perfeito esse perfume, dá para ver pela quantidade que eu já usei. Eu estou falando do Tersos Parfum, ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Y, né, o Y, da casa Yves Saint Laurent, o Y, o Y, né, EDP, ou de parfum. Vou borrifar aqui na fitinha olfativa. Gente, que cheiro maravilhoso, aromático fougé, tem uma fragrância aí bem agradável, tem bergamota, toquezinho frutado, mais cítricozinho da maçã, tá, um perfume bem fresco, com vibes especiadas, vibes aromáticas. Eu destacaria nesse perfume, além dessas notas já citadas, duas notas em especial, a nota de gengibre e também a nota de sálvia. Gente, perfumão Tersos Parfum, um dos melhores contratipos já produzidos pela casa In The Box e muito similar ao perfume importado do começo ao fim. Tem resenha completa no meu canal, depois vocês conferem lá. Tersos Parfum ficou aí, sexto, desculpa, quinto lugar. Passando agora para o quarto lugar, um outro perfume também com muita qualidade, com muita similaridade, as notas da pirâmide olfativa também muito bem equilibradas, já usei uma quantidade significativa desse que é o meu segundo frasco, gente. Eu tô falando The Barbarian, pra mim combina demais com o outono, ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Creed Viking, tá? Aquele perfumão da casa Creed, um perfume de nicho. Vou borrifar aqui na fitinha olfativa que eu recebi também carinhosamente lá da In The Box. Gente, esse perfume é incrível, impressionante a qualidade, a similaridade e o quanto é que esse perfume já me rendeu elogios, tá? Esse perfume ele abre fresco, cítrico, uma vibezinha levemente apimentada, com resenha completa no meu canal, então também não vou me alongar e falar em detalhes. Eu sei que vocês gostam da pirâmide olfativa, das ocasiões pra usar, projeção, fixação, mas confere que tá tudo aqui no meu canal, numa resenha completa. Eu sempre recebo os perfumes da In The Box, testo bastante, e vou gravando e apresentando as resenhas completas com todas as minhas impressões após os testes, testes em dias mais quentes, com temperaturas mais amenas, testes diurnos, testes noturnos. Eu gosto de testar bastante o perfume pra que eu possa ter bastante coisas pra compartilhar com vocês, bastantes impressões bacanas sobre o perfume. Ele traz aí a nota de hortelã, que traz esse ar mentolado, também sinto vibes amadeiradas nesse perfume. Essa fragrância me remete àqueles perfumes tipo barbershop. Considero uma fragrância bem viril, imponente e que agrada a maioria dos olfatos. Meu segundo frasco tá na hora de você conhecer lá no site da In The Box, o The Barbarian. Não sei se vai ser possível focar, acho que agora sim. Bom, sétimo, sexto, quinto, quarto, agora o top 3, né, os 3 primeiríssimos lugares nesse meu novo top 7 de perfumes para outono da casa In The Box. Tô trazendo aqui uma duplinha que foi até difícil de colocar, né, qual que seria o terceiro, qual o segundo, tendo em vista que o perfume é maravilhoso, espetacular, bem, bem presente na minha pele, desempenho top. Eu tô falando do The Desire Man. Essa sim, gente. É a nova apresentação da In The Box. Inclusive, tem resenha dupla aqui no canal André Nogueira, o The Desire Man e o The Desire Man Parfum. Então, confere aí, vou deixar um iCard para que vocês possam pegar todas as informações completíssimas desse perfume e também do outro perfume lançado pela In The Box. Uma hype, pô, que é justificável. É impressionante o quanto esse perfume é bom, me agrada e me rende elogios. Bom, o The Desire Man, tá? Ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Atzarro, né, o Azarro, Atzarro, The Most Wanted EDP Intense. Aí você vai falar, pô, André, mais um flunker daquele lá do Atzarro e Wanted? Sim, só que esse daqui, gente, é o do frasco preto. Pra mim, disparadamente, é um dos melhores da linha. É impressionante o quanto esse perfume me agrada, tá? Esse, o The Desire Man, é inspirado no Azarro, né, o Atzarro, The Most Wanted EDP do frasco todo preto. Esse daqui, pra mim, tá? É o contratipo de um dos melhores dessa linha, lá da casa Azarro, Atzarro, impressionante. Perfume âmbar e especiado. Belíssima nota de cardamomo já desde a abertura. Ele tem o DNA do Wanted, mas com uma certa doçura, a cremosidade do caramelo. Essa nota aí traz uma vibe levemente achocolatada. E na base desse perfume, né, já pra secagem, tem madeira ambarada. Essa madeira ambarada acaba deixando o perfume mais presente, mais marcante. É um perfume doce, tá? Eu diria, mas testando lado a lado com o importado, ele é menos doce que o perfume importado. Você não precisa exagerar na quantidade de borrifados, ó. Já usei bastante esse perfume. E não usei tantas borrifadas assim. Vocês sabem que eu gosto de sentar o dedo no borrifador, mas com esse perfume não tem necessidade. Você que busca aí um perfume jovem, um perfume baladeiro, com uma fragrância moderna, uma fragrância viciante, e campeão de elogios, precisa conhecer esse que foi o terceiro lugar nesse meu novo top de perfumes para o tono da casa in the box, The Desire Man. Passando agora para o segundo lugar, quase um empate técnico com esse terceiro lugar. Gente, é o The Desire Man Parfum. The Desire Man Parfum. Ele é o contratipo do Atzaro, né? The Most Wanted Parfum. O outro é o do frasco preto, é o EDP. Esse daqui é o contratipo no Wanted Parfum, tá? Vou borrifar aqui na fitinha olfativa. Borrifador cada vez melhor da in the box. Ele é um perfume amadeirado especiado, destaque logo na saída, para incrível nota de gengibre. Eu amo gengibre na perfumaria. Eu acho que fica muito bom essa coisa meio apimentada, especiadazinha. É incrível essa nota. Inclusive, não só em perfumes contratipos, como também em perfumes importados. Eu sempre busco perfumes com nota de gengibre. Nota bem picante, aquecida. Logo depois eu já sinto essa base, eu diria que amadeirada. Já começo a sentir o adocicado, né? Que é trazido por essa baunilha. Uma nota bem intensa. E ela traz justamente essa grandiosidade, essa potência, essa intensidade para o perfume. Eu diria que esse perfume aqui, ele tem o DNA da conquista. Que é um perfume para seduzir. Que é um perfume para encontro. Que é um perfume para, entre aspas, arrasar corações, ficar bem na fita, chamar atenção. Sugiro que vocês conheçam o The Desire Man Parfum da Casa em The Box. Tem uma resenha dupla no canal André Nogueira, The Desire Man e o The Desire Man Parfum, com todos os detalhes, pirâmide olfativa, desempenho, melhores ocasiões para vocês usarem. Esses dois não poderiam deixar de fazer parte desse meu top 7 de perfumes para o outono da In The Box. Em primeiríssimo lugar, sendo apresentado agora por último nesse vídeo, e não menos importante, já é o meu segundo frasco desse perfume. Similaridade espetacular. Está entre os melhores perfumes, na minha opinião, e na opinião de muitos amigos e youtubers, inclusive, inscritos no canal André Nogueira, apaixonados por perfumes, que já conheceram, que já testaram lado a lado. Gente, estou falando do Diocatolo. Para mim combina demais com o outono. Diocatolo que tem como inspiração olfativa o Toy Boy da Casa Moschino, que eu sou, gente, apaixonado pelo Toy Boy. E eu vou falar para vocês, eu já tinha experimentado o Toy Boy numa loja, numa loja de perfumes importados aqui no Rio de Janeiro. Deixei passar. Se eu não me engano, foi até na época da pandemia, quando começou a ter aquelas aberturas e tal, de poder estar indo no shopping. Eu cheguei a experimentar esse Toy Boy. Gostei, mas faz uma coisa, faz outra coisa também. Infelizmente, o meu canal, assim, eu não tenho patrocínio com nenhuma empresa de perfumes importados. Ainda não tem. Então, quem quiser estar me patrocinando, entra em contato comigo lá no Instagram, arroba André Nogueira, manda mensagem lá no direct, que eu vou ter o maior prazer em estar divulgando perfumes importados também no canal, como eu costumo fazer, mas não na intensidade, na frequência, melhor dizendo, como vocês gostam. Então, acabei indo na loja, testando, e não tive condições de comprar. Até que a In The Box me lança o Diocatolo. Também, mais ou menos, na ocasião da pandemia. E, gente, eu borrifei o Diocatolo e ele ficou muito bem na minha pele, projeção incrível, fixação espetacular, se deixar na roupa, então, fica dias no cesto pra lavar e continua exalando. Perfume espetacular. E foi graças ao uso diário do Diocatolo que eu fiquei simplesmente apaixonado. Eu falei, não, eu quero também, além do Diocatolo, ter o perfume importado na minha coleção. Então, eu acabei adquirindo o Toy Boy, também com resenha completa aqui no canal. Agora, o perfume importado acaba tendo um custo alto. Esse daqui, com uma fração do preço, gente, eu diria que tem pelo menos 90% de similaridade com o perfume da Casa Moschino. Ele é um amadeirado especiado, é uma fragrância, eu diria que, pra homens de personalidade, tem que ter personalidade pra usar esse perfume. Porque ele tem um corpo floral, com destaque pra nota de rosa, um fundo amadeirado, levemente esfumaçado, aí tem também elemi, âmbar, madeira de cashmere, tem sândalo, uma fragrância aí, não é comum, não é uma fragrância bobinha, não é uma fragrância que vai, como eu posso dizer, te agradar, de repente, na primeira borrifada. Teste esse perfume, usa esse perfume, tenta adquirir um decã, tem pessoas que vendem decã de perfumes da casa In The Box, depois você vai comprar esse perfume no site da In The Box. Perfume espetacular, excelente desempenho, uma fragrância desafiadora, meio que exótica, diferenciada, diferente de tudo, gente, que eu tenho na minha coleção. Diocatolo é um perfume que ganhou meu coração já nos primeiros usos, eu confesso que eu experimentei o Toy Boy numa loja, na ocasião acabei experimentando outro perfume, olhei o preço do perfume importado, até deu uma assustada, mas ao receber o Diocatolo, eu falei, não, eu preciso, eu usei tanto o Diocatolo que eu esvaziei um frasco, até já mostrei lá no meu Instagram, esse daqui já é o segundo frasco que a In The Box me manda, e gente, a quantidade já que eu já usei. Impressionante a qualidade desse perfume, evidentemente que tem resenha completa aqui no meu canal, no canal André Nogueira, vou deixar um iCard, para que depois vocês possam conferir esse que foi o primeiríssimo lugar. Bom gente, esse foi o meu top 7 de perfumes contra tipos da casa In The Box Perfumes para o outono. Evidentemente, olhando lá o portfólio da In The Box, eu deixei dezenas de perfumes de fora, então deixa aqui nos comentários do canal qual perfume ou quais perfumes da In The Box vocês consideram que são ideais para se usar no outono. Eu vou ter maior carinho em estar recebendo o recado de vocês, o comentário de vocês, vou estar respondendo, eu sempre respondo todo mundo, não sempre imediatamente, mas todos recebem resposta com o maior carinho, eu gosto de ter esse contato com vocês, e deixa também na postagem que eu vou fazer lá no meu Instagram, arrobaandreanogueira, lá no direct, qual perfume ou quais perfumes contra tipos da In The Box vocês pretendem usar no outono e que eu acabei deixando de fora. O feedback de vocês é sempre muito importante. Não esquece de deixar o like, aproveita também para compartilhar o vídeo com os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, compartilhe o link do meu canal, quanto mais pessoas acessando o meu conteúdo, maior será o alcance do meu canal e consequentemente eu vou estar tendo mais oportunidades de trazer outros vídeos para vocês sobre esse apaixonante universo dos perfumes. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, foi feito com o maior carinho, por hoje é isso, um forte abraço a todos e até a próxima. tchau, 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 tchau.